Vamos ouvir o grande João de Coutos a cantar Noddy, a tocar Noddy, a cantar. Vamos ver, vamos ver e ouvir. Abram elas para o Noddy, no seu carro amarelo. Abram elas para o Noddy, o dia vai ser tão belo. Abram elas para o Noddy, vamos gritar um vivão preparado. Estou pronto já, hoje é um grande dia, Noddy está a chegar. Abram elas para o Noddy, com o seu carro amarelo. Abram elas para o Noddy, o dia vai ser de veras belo. Abram elas para o Noddy, vamos gritar um vivão. Vamos dançar, cantar, dia de alegria. É o Noddy, abram ela. Meu Deus, que bom. Oh, bem incrível. Vamos lá aqui com ele. Força, vai. Vai, vai, eu estou atrás de mim. Ah, ok. Eu vou primeiro. Parabéns, João. Alta versão, meu. Obrigado. Ah, João, assim um pseudo-samba. João, isso pareceu, tipo, és uma pessoa que costuma fazer esse tipo de coisas, de experimentar músicas estranhas numa cena diferente. Sim, de vez em quando, de vez em quando. Isso aí deve ser um desafio bem engraçado. Sim. Olha, eu vou buscar o Jarro porque eu acho que ainda temos tempo para tu fazeres mais uma bit, baby. Mais uma? Mais uma? Eu acho que sim. Por que não? Mais uma para a saída? O que é que tu achas? Queres fazer com o pianinho ou não? Ou queres escolher? Eu acho que fica mais interessante aqui. Ou queres escolher? Ou queres escolher? Queres ver todos? Não, qualquer uma. Qualquer uma. Surpreendam-nos. Escolhemos nós. Surpreendam-nos. Abre aí uma. Então vai, eu abro esta. Ok. Aqui calhou. Isto é todos os patinhos. Eu vou comer laranjas e bananas. Não faço a mínima ideia o que é isso. O que é que tu preferes? Pode escolher. Nós damos a opção de... Os todos os patinhos, eu gosto muito. Todos os patinhos. E tens também a tirei-o para o gato. O que é que é o clássico? O que é que preferes? O a tirei-o para o gato é um clássico, de facto. Acho que foi nela. Estou-me cantar em falda. É muito fixe. Sim, sim. Vamos lá. Está forte. É uma canção muito pesada sobre o abuso animal. É qualquer coisa... É um bocado chato. É um bocado chato. Pronto. De facto. Espera aí, espera aí. Deixa só. Espera aí. Nós se calhar resolvíamos já isto, não era? Sim, sim. E deixávamos-te a ti a fechar o programa. Foi um prazer termos a tua presença cá no Curtecico. Obrigada. Obrigada. E de boa sorte. Album será brevemente. Brevemente. Portanto, sejam atentos. Facebook e não sei o quê, já sabem. Acompanhem o João Couto. E se hoje te apeteces parecer à noite, não percas hoje a estreia da peça Nome Próprio no Casino Lisboa. O espetáculo conta com Aldo Lima, Francisco Menezes, Ana Brito de Cunha, José Pedro Gomes, entre outros. E parte do elenco. Vai cá estar na sexta-feira e conversar connosco. Por isso, não percas a oportunidade de ver a peça o quanto antes. E sexta-feira. Pronto. Amanhã vamos ter o Edvora Inês, Emicida e o Epioli. Portanto, fiquem atentos. Amanhã vamos falar com esta malta toda. E pronto, agora vamos fechar com o grande, gigante, super vencedor do Ídolos João Couto. Com o pau-o-gato. Com o pau-o-gato. Com o pau-o-gato. Com o pau-o-gato. Atirei o pau-o-gato. Mas o gato não morreu. Dona Chica assustou-se com o berro, com o berro que o gato deu. E sentava a chaminé, veio uma pulga, mordeu-lhe o pé. Ela chora, ou ela grita, vai-te embora, pulga maldita. Ela chora, ou ela grita, vai-te embora, pulga maldita. Ela chora, ou ela grita, vai-te embora, pulga maldita. Ela chora, ou ela grita, vai-te embora, pulga maldita. Ela chora, ou ela grita, vai-te embora, pulga maldita. Ela chora, ou ela grita, vai-te embora, pulga maldita. Ela chora, ou ela grita, vai-te embora, pulga maldita. Obrigado.